Olá, meu nome é Tatiana Sousa e a partir de hoje estarei reservando um minutinho do meu tempo para dividir com vocês algumas dicas super interessantes acerca do tema de gestão de pessoas, liderança e coaching, tudo bem? Gostaria de iniciar o tema de gestão do tempo justamente porque eu posterguei esse início de canal por muitos anos justamente por achar que não tinha tempo. E o tempo, a partir da medida que comecei a estudar um pouco o que acontece com ele, porque algumas pessoas produzem mais e outras produzem menos, pude perceber que na verdade o tempo é muito parecido com comportamento, ele é uma questão de escolha. Então, você escolhe o que fazer do seu tempo e coisas que você gostaria de fazer muito, mas que você não tem tempo, na verdade no seu subconsciente acontece uma coisa bem estranha, que é o seu subconsciente não tem certeza se você quer ou não aquilo e aí ele começa a postergar, ele começa a prorrogar todos aqueles momentos, aquelas situações que você tanto se cobra. Então, isso acabou acontecendo comigo, com essa questão dos vídeos, eu sempre quis produzir vídeos muito mais profissionais, através de agência, que eu tivesse bonito o suficiente, preparada e blá 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 e aquilo tudo. E sempre me cobrei muito, poxa, meus colegas produzem vídeos tão bacanas, dividem ideias tão legais com os seus seguidores e eu não consigo fazer isso, eu não consigo ter tempo para isso e justamente por isso eu escolhi esse primeiro tema acerca do tempo. Então, a dica do dia é, olhe onde você está implantando, onde você está colocando o seu tempo. Pode ser que você está utilizando ele como subterfúgio para você evitar bater de frente com coisas que são importantes para você, que precisam, que são necessárias, que fazem parte da sua realização, mas por algum motivo você ainda tem medo, você ainda tem receio. Então, espero que tenha ajudado aí o seu dia, né? Que você consiga, a partir de agora, pelo menos nesse dia, praticar essa máxima que é olhe, para onde você está implantando, né? Inserindo o seu tempo. E aí, a partir daí, você tome as decisões que realmente possam fazer sentido para a sua vida. Tudo bem? Tenha um ótimo dia e até amanhã!